O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também participou da assinatura do Programa de Trabalho com a Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A entidade que reúne os países mais desenvolvidos economicamente estuda políticas para o aumento da eficiência, da produtividade e também da qualificação dos trabalhadores. Durante o evento, o ministro afirmou que o Brasil quer entrar em um novo ciclo de desenvolvimento e falou sobre novas regras trabalhistas. As formas de trabalho, elas são uma discussão que tem a ver com o Brasil. A gente acha que é positivo fazer essa discussão. Algumas centrais trabalhistas têm feito propostas. Eu acho que elas merecem o estudo. Nós tivemos no começo do ano uma discussão sobre a terceirização, ela foi um pouquinho atropelada, mas ela é importante, ela tem que ser feita de uma maneira que proteja o trabalhador, mas crie novos caminhos. Mais uma vez, a terceirização não pode ser um atalho para não pagar imposto e não pagar ou pagar menos o funcionário. Não, tem que ser. Se a funcionar, ela funciona quando ela é uma oportunidade de se aumentar a especialização, de você permitir a criação de novas empresas que possam produzir, na verdade, serviços mais focados, mais eficientes, de tal maneira que você, na verdade, esteja criando um adicional de riqueza. Dar um amparo jurídico a esse tipo de atividade também é fundamental, porque a gente quer garantir a segurança do trabalhador. Então, eu acho que as formas de trabalho estão se desenvolvendo aí no mundo inteiro.